Pararara Vamos lá artistas da internet Estado do ar, Inglaterra Inglaterra não, Itália e Alemanha Inglaterra venceu por 2x0 a Argentina A França venceu o Brasil Por 8x0 E agora vamos ver Itália e Alemanha Rodrigo Soja do Luiz Tamporão Soja do Luiz Tamporão Errou a jogada, esse é o Márcio Vamos lá Felipe Vamos lá Vamos lá gente Rodrigo Soja do Luiz Tamporão Contra André Lopes O Juiz deu falta Falta Ô meu querido Tranquilo, tudo bem Falta a favor da Itália Carlinhos Paulo Rossi Vamos ver o que ele vai fazer Falta pro time da Itália Carlinhos Paulo Rossi Renato Marcelo Rezende Cruzou Da Silva Depois a gente fala da brincadeira Olha a jogada Renato Marcelo Rezende Sebastião 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 as coisas no meio Sebastião hoje tá de válga Falta Quem vai cobrar é o Márcio André Lopes Cruzamento Bola saiu Bola saiu Vamos lá gente Bola sai Marco Aurélio Marco Aurélio Lança Rodrigo Sóça do Luiz Tamporão Estum Joga pra fora Estum Vamos lá Olha a jogada Marcelo Rezende Renato Marcelo Rezende Bota pra fora O sol hein O sol insuportável Hoje tá tudo mais cedo Vamos lá